Música Agora vou cantar o maracalú Maracalú, Maracalú Dança boa que liga que não te achou Maracalú, Maracalú Dança boa que liga que não te achou Tem um dia que eu participo de a luz Nessa longa da rua tem chateu Lá de cinco de anos, eu não vou cantar o maracalú Quando eu nunca sonhei com o maracalú Terra, 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 terra Terra, 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 terra Agora vou cantar o maracalú Música Música